E aí galera do canal ForgottenkinisGames, estamos aqui com mais de uma gameplay de Assassin's Creed Valhalla. Espero que vocês curtam aí, para quem curte, dê um like e se inscreva no canal. Vamos lá galera, então vamos lá, toda semana um novo vídeo. Os filhos de Hacker, fale com o Uba. Vamos lá então, encontrar o Uba. Ficou? Então, alguns de nós ficam lá atrás, como eu ouvi. A milha da armada já está na Tamworth, e agora temos a ajuda do sul. É a nossa palestra, para o lugar agora. É muito legal, mascar aqui. Eu enfrento você Nada muito não Tua empáfia é fechada com o textórico furado Vai sentir um gosto amargo quando a luta terminar Tu vai ficar proveiro quando tu trará Terrible Você é praça do indigente, ingesto e poluente Ou patético, cretino e garante, suculento O redor que eu espetaria com pés no alojamento Que ligação que você é, que nem dá tédio Empáfia Estou falando bem mal Vambora, vamos lá, vamos tentar Vamos fazer isso de novo Pouco E calar um braveteiro que de alegria me trará Olha, o primeiro é o outro Que negação você é na poesia em Mata de Tédio? É, parece que deu, galera Carisma aumentada Carisma aumentada Muito bem Concluída, arrepente E aqui Com certeza É um yon viking Custo 100 Mas não, não, não quero não Vamos lá o que interessa Missão, os filhos de Ragnar Chegamos aqui para falar com Uba Evar Evar Seu o ovo já está preparado para a sucessão Esse garoto consegue lutar Isso é uma má ideia Evar Ele vem com nós E se algo acontecer com esse pequeno Sprout Eu faria o punimento que o nosso futuro reino inflita Ele vai querer retirar sua cabeça Haha, você ouviu aquele garoto? Você morre e eu tenho que matar seu pai também Muito bem Muito bem Viaje para Tom Wolf Vambora Vamos Vamos todo mundo junto O caminho é bem longo pelo jeito Câmera cinematográfico Cinematográfico Câmera Cinematográfico Câmera De quem Você e Evar E já que o caminho é longo né Vamos fazer com estilo Câmera 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 Nós estamos chegando, saí da câmera cinematográfica Falta pouco aí galera Vamos lá, vamos lá Talvez desse pra vir sozinha por esse caminho Mas aí não conta a parte da história né Esse diálogo aí E chegamos Olha só Olha só esses Pagan Rats Revenos, unseemly beasts Teeming over holy ground Have a care, Lord These Pagan Rats outnumber us I can see that fool What do we do about them? I advise we strongly consider their demands, Lord We won't survive a fight Is that you, Leofrit? How quickly you recover I'm beginning to wonder if it is a man or a god beneath all that armor A man of gods stands before you, Ivar Proud and resolute That's Burgred's war thing Killed a dozen of our men in an ambush along the river Trent It was Ivar's axe that stopped him That is a poor description of a perfect 30-yard toss Enough joying, heathens Speak your peace We've come for your crown, Lord With or without your head attached I admire your ambition, Pagan But what you ask is impossible No Dane ever has or ever will occupy Mercia's sacred throne E que tal um norueguês? Toppled our monuments We've given you silver, fed your people And yet in spite of all this Your encroachment on my kingdom continues No more We will die defending what is ours What so ever the cost If you want my crown, Uba Ragnarsson You must pry it from the hands of my bloodless corpse Man the walls And there we go Back to the camp Round up the men We're taking Tamworth tonight Ok Eivor Tell the captain we're ready to march Eivor and I will round up the men Do you know your way around a Batwing Ram? I've seen them in action I want you at the helm of ours Strong and agile I'll be there I'll be there Vamos lá então Encontrar aqui o capitão Essa missão cumprida Os filhos de Ragnar Vamos lá Bastante coisa aqui em volta hein Acampamento de batalha dos filhos de Ragnar Ração cheia Quem é você? Quem é você? Estou com a Ragnarsson É hora de rodar a batalha dos filhos de Ragnar O que vamos fazer com ele? Jalbert O que é isso? Tem algo errado? Não tem outra maneira Não tem outra maneira Faltar ou escutar É por você A escolha é sua Complicado hein E preparação Vamos lá Vamos lá pra guerra galera Aí por aqui na força do ódio E... Fortaleza de Tenworth Vamos Vamos que vamos E... Iniciando Destrua o portão Opa Vamos, vamos, vamos Vai, vamos abrir esse portão aí, galera Aí, vai pra trás, pra trás Vai, 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 vai Mais um, mais um, mais um Esperou brilhar, protegeu Boa Tô errando Mais um, mais um, esperou brilhar, brilhou, hein Poxa, acho que dá pra ir mais pra trás, hein E vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muita forte, até Mais um Ixi O pessoal tá tudo fraco, hein Red shot Deixa eu destruir o negócio aqui, cara Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente É agradável que a gente mata Se mata pra abrir o portão E já tem gente dos nossos aqui, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, agora eu tenho que matar os dois carinhas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E os dois estão ali Vamos que vamos galera Já era Mais um Já era E Pelo jeito É NOSSA ATAQUE CONCLUIDO NÃO É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha o Maquia aqui Pego, ação cheia Vamos abrir aqui primeiro Estrancar a porta e pegar o baú Um pouquinho de couro Bom para poder arrumar a armadura Arrumpar tudo certinho E lá vamos nós Vamos lá É? Procure pistas do paradeiro Isso foi uma boa desculpa, hum? Mas eu percebi que nós estávamos um apelic Onde foi o filho do nosso rei? Tranquilo Livros de contas real ao todo poderoso rei Nós temos um acordo Isto é, se até o momento em que esta mensagem chegar For seu traseiro que estiver ocupando o trono de Mércio Eis o que sei, os filhos de Ragnar têm falado com um dos nossos O nome dele é Selwolf Juntos estão tramando para destronar você e colocar ele em seu lugar Um norueguês chamado Sigar Veio e aliou-se aos irmãos É tudo o que aconteceu Alguém já sabia de tudo Eita poxa Você tem algum sorte? Não Você? Você? Você conhece esse símbol? Tornos, Sigil Parece que ela está lidando com a burgrede também A wretch Ela estava linda com a burgrede também Ela estava linda com a burgrede Ela estava linda Ela estava linda com a burgrede Estava linda com a burgrede também Ela estava linda com a burgrede também Ela poderia ter lido algo Ela lhe disse Lá linda com os segredos A sobre mim, a sobre Repton Nosos planos Por que desculpe com toda esta pagina? Feche uma nova coroa e coloque-a em seu melão E aí você tem ela Você é o novo rei Isso não funciona como funciona Não em Mércio Precisamos mesmo de burgrede Alguma ideia de onde foi burgrede Tornem a nossa pista Você é um de burgrede também Você é um de burgrede também Você deve ter algum sentido de onde ele está Você deve ter algum sentido de onde ele está Burgrede tem seu segredo Mas ele nunca me disse Mas ele nunca me disse Mas ele nunca me disse Ele me mantém Me mantém Para uma boa razão Eu acho que Tornos é o único líder Tornos é o único líder Nós conversamos com ela Nós conversamos com ela Findemos o que ela Nós sabemos I would sooner Launch my face into my axe Than face her Inocê That might improve her impression of you We have the same father, Eivor But his mother was a sow Meet Zatona's camp When you're finished here And bring your patience And your axe Eivor A word If you would Go, I'll catch up I will join the brothers, Eivor É, complicado E missão concluída, demorou um pouquinho, mas os filhos de Ragnar Isso aí galera Missão Negócios Reúna-se com o Seeger O Seeger parece que está um pouquinho longe O que essas coisas estão brilhando aqui? O Seeger está aqui Uma incursão interessante aqui Level 130 Não dá para fazer 250 essa incursão Essa incursão é interessante Level 20, vamos fazer Temos que encontrar o barco Para que lado fica o mar agora? O contrário O mar fica para cá Apesar de que eu posso fazer uma viagem rápida Não posso não? Não Fazer um saquezinho aqui E prata Ali tem um mar pelo que eu estou vendo Se eu conseguir chamar Não está muito longe não Vamos ver, vamos ver É filho, troca o seu berrante aí Olha, perdeu ali Um cavalinho de pau Vamos embora Não pode pedir música Não Depois de direitos autorais O Google tira aí Complicado Está um pouquinho longe A incursão aqui Mas o barco vai a vento e poupa Olha, até encontra outras incursões Mas é bom essas incursões Porque Ele ganha recursos aí Para você melhorar Melhorar a sua Seu celular lá O Having stock Eita, poxa O que está acontecendo aí Está acontecendo aí Vamos, vamos, vamos Está meio pequeno aqui Não Toca a música Está muito longe Chegando já Vai passar pela ponte Tem que desmontar o navio aqui O navio O Dracar Barco pequeno Olha lá Muito bem feito isso galera Aí remonta E vamos embora Tem mais uma ponte ali Abrimos aqui Mais uma viagem rápida Vai ter que abaixar de novo Essa ponte não é tão alta Baixou? Nem precisou Vamos, vamos Não, não Não canta não Vamos todo mundo A tranquilidade É, agora que a gente chegou Vocês estão pedindo pra Ir no forro Monastério de Sudala Monastério de Sudala Tchau, tchau Bora Pega minha colete Me volta Mais um aí Vambora Vambora Headshot Voltou pedir pro cara te bater Nas costas Pega minhas flechas de volta Eu vou te derrubar Vou te derrubar Eu vou te derrubar Não serve pra nada Essa habilidade Se você não pegava ela Não usava ela É muito ruim Headshot Já era mais um Pegamos umas flechas aí Só não vai morrer aí Pelo amor de Deus Já era mais um Tem alguma coisa pra cá Tem um baú ali Volta aqui Já era mais um Tem que entrar nesse lugar aqui agora Acho que eu encontrei Vamos lá Matérias-primas Muito bem E o lugar já tá pegando fogo aqui Tem que procurar os baús pequenos também Muitas vezes eles estão pra cá Quem foi que me encontrou aí Pô, lugar lotado aqui Caiu Ataque duplo Ataque duplo Ataque duplo Tem coisas aqui Ataque duplo Vamos lá Eu vou morrer agora! Você é uma comida de worm! Por favor, não me despegue! Por favor, guia meu sangue! Eu vou dar uma boa chance! já era riquezas coletadas o cara estava com riqueza alguma coisa conseguiu um lote de carbono vamos ai alguém dá uma força aqui galera vamos lá e é isso ai galera matérias-primas diário da abadeza etida conseguimos suprimentos ai e matéria-prima muito bem e não acabou ainda pelo que parece olha lá não terminou a nossa incursão ainda comida coletada flecha-prata ali eita poxa cuidado ai estamos dentro pelo jeito pelo local ai em baixo aqui e dá uma ajuda ai para a gente finalizar aqui incursão concluída eita monastério destudela matéria-prima riquezas coletadas mais dois pontos de habilidade eita crescendo aqui ó dano de pitidão e vida muito bem galera muito bem galera acabou tudo por aqui só embora vambora galera vamos dar uma passada ai vamos dar uma passada ai será que consigo já me teletransportar quero ir para happenstorp não consigo ainda tô perdido aqui consigo vamos para happenstorp nossa terra natal vamos lá vamos lá galera oh estamos em rapton não é muito burro né cara ó aqui ó poder noventa que eu pouco mato ai Quero ir pra Ravn's Torp Ravn's Torp, poxa Como que eu fui pra Repton? Que burro, cara Uso de duas armas Você pode designar qualquer tipo de arma Às mãos esquerda e direita Experimente diferentes combinações E use a criatividade Isso aí, galera Ó Vamos lá, então Vamos lá Aqui em Ravn's Torp Eu posso arrumar aqui os lugares A munição está cheia Tem uma missão aqui perto O que é essa missão? Oh, é? Oh, é? É tudo que qualquer um de nós esperamos Vem 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 Ajude ela A levar as coisas para até a nova casa Vambora Vambora Ok Não, para de enrolar, mulher Esse lugar se sente poderoso Alive Você percebe que nós Você percebe que grandes coisas? Não tem necessidade de uma missão Eu sinto isso na minha coração Pode ser aqui no lado, não? É isso aí, Alice? O que você fez assim muito tempo? Quer dizer que o lugar era muito mais Vamos falar mais tarde, Randway O que é isso? É verdade Você fala primeiro de você mesmo quando eu pergunto essa pergunta, que diz mais do que você deseja, eu acho. Onde que é essa casa nova dela? O alvo deve estar no chão, entendi. O alvo deve estar no chão, entendi. O alvo deve estar no chão, entendi. Pronto. Um elixir que possa abrir a porta da sua mente, para o reino dos deuses. Se você acha que isso iria ajudar, eu posso terminar sua casa mesmo. Só dê-me um pouco de tempo. Eu estaria grata. Obrigado, Eivor. Claro. E... Bem-vindo. Missão concluída, uma sábia amiga. Isso aí, galera. E eu posso até interagir aqui, ó. e arrumar a cabana da vidente. Mas tem coisa mais importante para arrumar, peraí. Vamos dar uma olhada primeiro. O que você é? Fazenda de Cereais. Eu vou ler. Vamos ali que eu acho que a gente vai fazer pão. Construir. E... Fazenda de Cereais. Construção construída. Construção construída. Banquete. À medida que o assuntamento cresce, os banquetes também. Inicie o banquete e suar no sino. Lembrete-se de Vigo. Verificar se é inseto nas sementes. Mais cartas. Carta de Gurum para Runa. Muito bem. O que mais tinha aqui? Tatuagem. Já tenho, né? Já tenho. O oculto. Cartógrafo. Hum... O que que faz da mulher? Ó. Aqui vai ter uma fazenda de gado. Aumenta o bônus de banquete. Desbloqueia a capacidade de revelar elementos do mapa no mundo. Interessante. E Davidente. E Davidente. Estábulo e Aviário. Você pode adquirir e gerenciar cavalos e o corvo. Casa de Alves. Aumenta o bônus de banquete. E a Davidente. Ela desbloqueia missões de visão. Não. Não sei. Não estou vendo nada interessante aí não. O que eu queria? Cartógrafo talvez. Qualquer outro? Não. Visão. Aqui estábulo e Aviário. É isso que eu quero. Vamos melhorar esse estábulo aí. Dá pra chegar logo logo com o nível 6. É só a gente dar uma... Garimpada legal. Cadê a plaquinha? Vamos lá. Tem que ter a plaquinha vai. Ali. Demorou pra encontrar hein. Olha. Se bobear dá pra fazer mais um ainda hein. Construção construída. Estábulo e Aviário. Muito bem. Vamos falar com alguém. Vamos falar com alguém aqui. Olha. Tem uma missão ali. Já vou fazer ela. Quero ver seu estoque. Eu gostaria de ver o que você tem em stock. Aqui é o que eu já comprei. Meu rati. Pompeu. Odon. Gula. Eu tenho um pouquinho de dinheiro né. Nem vale a pena. Aviário. A gente já tem aí. Três diferentes. O corvo colorido. Conseguido no. Ostara Season né. O festival de Ostara. Munink é porque eu tenho o Season Pass. E o Senink já vem. Só estábulo e Aviário. Então. Já era. Tenho que ir. Be well. Antes de dar uma olhada. Vamos fazer aquela. Missão ali. Que que é que tem ali. Hum. Legal. Tem uma missão aqui. Mas eu já gastei o dinheiro. Que mais eu consigo fazer aí. Não né. Tatuagem não. E ali. Também não. Cartógrafo não mesmo. É acho que acabou agora galera. É isso aí. Terminamos aqui em Ravenstor. Dá para continuar a missão aí. Vamos falar com. O nosso amigo. Ó. Aqui. Só para olhar. Que é. 250. Sem cursão. 190. Essa. 160. Essa. 160. 90. 90. Essa de 90. Eu estou quase perto. E aí. Vamos aqui. Vamos aqui então. Aí daqui. A gente já vai para onde a gente precisa. Agachar. Agachar. Use B. Para se agachar. Ao agachar fica mais difícil de avistar em você. Agachar em arbustos e gramas alto deixa você praticamente invisível. Muito bem galera. Ó. A gente vai chamar a nossa montaria. Sabe por quê? Porque a nossa montaria consegue nadar. Vambora. Esse ratinho é muito bonito hein galera. Olha. Bonitão. Chegando ao local indicado. Acho que teremos que atacar o lugar aqui. Segur. Tem algum problema? Nós vamos lá ver Tonna. Apenas a dois de nós. Ivar e Oba esperamos aqui. É melhor se Tonna pensa que nós estávamos aqui. A verdade é que eu não acho que nenhum de nós podemos impedir Ivar de limpar a sua cabeça. É tudo que ele estava espalhando o caminho aqui. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar mais tarde. Uma pequena fortuna para quem enviou Tonna para a vida. Eu vou te manter para isso. De o que eu ouvi em Repton, os irmãos tiveram um acordo com Tonna. O que aconteceu? O Lobinho. O Lobinho. O Lobinho. é confiável! Vamos aqui. Vamos lá. Não levam os cabelos! Vamos direto ao ponto Vamos lá, galera Não é por isso que eu estou aqui Onde é o King Birgret? Isso é o que você quer E o que você acha que eu tenho a maior ideia? Nós encontramos letras Records de trade Os dois de vocês têm uma história O que eu posso dizer? O King paga bem para os meus serviços Se eu puder dizer o mesmo Para os dois Ragnarsson Clubs Você está lidando com mim agora E eu quero saber o que você sabe Só aceito cobrir metade do valor Quando Chale-Wolf está no trono Você acha que ele vai ser feliz De ouvir que você está no caminho? E você confundiu com ele? Se você confundiu com ele Sabe por meio de essa quantidade? E talvez Chale-Wolf's primeiro comandante Não vai ser para a cabeça de sua cabeça Está em vez mais Leda Chester? Tempo e Broth? Leda Chester e Templbro faut Tempo e Broth? Eu não, mas os irmãos vão. Eu trago essa notícia para eles. Não se deixe aqui tão longe. Nós temos um rei para se encontrar. Ok. Oh! Ah, é isso que eu me engano. quem fez cagada, quem fez cagada, vambora olha o aparelho, ele não para mim vai morrer, eita pós eita poxa, você já era tchê já era, deu trabalho hein, parece que deu alguma coisa boa meu dinheiro de volta, ai sim, é galera, peguei o dinheiro de volta, vambora volte e informe a Sigurd e os irmãos vambora consigo coletar as coisas em cima do Hachi Hachi eu acho que não vamos explorar com ela eu acho que não vamos explorar com ela eu vou coletar agora, se você não importa e, pelo jeito, mais um capítulo completo ai e, missão concluída, negócios muito bem, ainda recuperamos nosso dinheiro de volta vambora pra terminar eu vou tentar fazer aqui uma coisa deixa eu ver as missões primeiro aqui vamos fazer aí uma última missão do festival de Ostara e vamos lá galera a paragem toque em LB logo antes de receber um ataque para parar golpes comuns do inimigo uma parada bem sucedida também inflige dano de atordoamento muito bem muito bem muito bem Meira, eu entendi que você foi escolhida como a May Queen. Eu odeio isso. Eu disse que eu não queria, mas todos parecem tão emocionados. E agora eu tenho que usar esse horrible flor crown. É um perfeito de um guerreiro. Talvez você sentiria orgulho se você tinha um crown que matchedou seu espírito. Bem, isso pode ser engraçado, mas eu quero um crown feito de um espírito, não um jardim. Eu ouvi Sunva falar sobre um animal que matou muito da vida na árvore. Ela ainda não teve a chance de analisar, mas eu gostaria de usar um crown feito de um predatório. Um pedido que eu posso pedir. Eu vou voltar com um crown feito de nossa May Queen. Obrigado, Eivor. Eu vou estar em sua conta. Ok. Casse a Fera Nossa, a Fera estava longe pra caramba. Onde está a Fera aqui? Tem que fazer uma viagem rápida, não é possível. Esquive-se. Toque em X para esquivar-se e ter ataques eminentes. Vamos. Oh, 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 oh. E vamos lá, galera. Ó, já chegou pegando já, hein? Vamos para o objetivo. Vamos para o objetivo. Será que eu tenho alguma flecha? Eu tenho uma só. Gosto de matar com flecha. Gosto de matar com flecha. O que que tem aqui? Ah, tem um lugar que você tem que entrar por outro lado. Que não dá pra entrar por aqui. Tem que entrar por baixo. É, vamos embora. Não, não é aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos alguma coisa caída por aqui. Temos alguma coisa caída por aqui. Pelo jeito. Pelo jeito. Cadê? Como é que eu vou seguir o caminho aí até a veste? Rastro de sangue? Ali. Não. Nessas boas... Nessas boas estão na cidade. Nessá drogas estão lá. Nessá drogas estão lá. Eu caçando aqui o pessoal vem encher o saco Pegadas Calma aí, calma aí, só quero encher aqui Ixi, quero ir calorizando Diga-me, onde foi o espírito? É lá, você não vê? Hum Nossa, tem uma dificuldade inteira para matar Oh, vai matar eu mesmo Tô meio desengondado esse bicho É segredo Onde você encontrou aquele bicho? O céu? Oh, meu obrigado Eu ainda não acredito que Romi me atacou Romi? A bicho que você just matou Eu estava trazendo ela para o mercado quando um bicho apareceu Eu pensava que eu era bem, mas Romi defendeu me Ela tirou a bicho como nada Eu tentava calma ela Mas uma vez que ela tinha a taste de sangue Ela estava além de razão Isso é um... É um... É um... 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 Coroa Coroa da Rainha de Maia Vambora galera Bem simples aí Vamos aqui fazer uma viagem rápida Devolver coroa Pronto Acabou Joens Vikings são mercenários que podem se juntar a sua tripulação Construam uma caserna no assentamento para atraí-los Já está construída Vamos que vamos galera Ravenstorpe devolvendo a coroa aqui E ali está ela Eivor, é maravilhoso! O que uma espécie que deu sua vida para me tornar um objeto tão poderoso? Foi uma criatura de vingança, a mesma que eu nunca encontrei A sua cabeça derrubou de sangue, e a sua talons eram mais barriga do que qualquer espécie Eu consigo ver que foi um poderoso! Eu gostaria que eu tenha estado com você para ver isso em acção E foi realmente algo para observar Você está mais confiante do que você está agora Sim, Eivor Eu vou vestir essa coroa com orgulho! Obrigada! Você está bem-vindo! Concluída a Rainha de Vai galera É isso aí E com isso nós finalizamos nossa gameplay de hoje Espero que vocês tenham gostado galera Até a próxima! E aí galera do canal Forgot Infini Games Eu sou Roberto Silva Peço para vocês que curtiram o vídeo que deixem um like e se inscrevam no canal Para irmos melhorando o nosso conteúdo Esse canal é voltado para gameplay E vamos descobrindo dicas juntos Espero que tenham gostado aí galera Forgot Infini Games O canal de jogos da nova geração E aí